Bem-vindos, nerdinhos e tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Saiu patch notes do Overwatch 2, também alinhado ali com a Overwatch League, principalmente pra Overwatch League. E tivemos mudanças muito importantes aqui que a gente já vai dar uma olhada, ó. A Sombra teve mudanças no rack, tá? Então o rack vai durar no máximo um segundo e meio, não que de um segundo e meio pra 1.75 seja a maior mudança do mundo, mas o que vem na sequência é mais importante. Os inimigos não mais são alvos válidos para hacks durante a duração do efeito, então você não vai poder encadear mais hacks no inimigo, seja com o seu ultimate e com hack, etc. O hack tem o cooldown de 3 segundos, então não dá pra você fazer 1.75 e encadear, mas dava pra você soltar o MP, aproveitar que o alvo tava hackeado e depois hackeá-lo em sequência. Isso não vai acontecer mais. E o multiplicador não é mais 40%, pra lembrar pra vocês que durante o beta era 50%, ou seja, diminuído de 50% pra 40%, agora 25%. Pro competitivo, né? Pro casual, 40% é forte? É, mas ainda é difícil de você coordenar um time inteiro pra bater no mesmo alvo e explodí-lo rapidamente. De qualquer forma, 40% tava muito, muito forte, tava fácil de deletar até mesmo tanques. Genji, munição máxima diminuída de 30% para 24%. Ó os main Genji chorando pra caramba aqui, ó. Main Genji, ó a máscara do Genji aqui, ó. Colocar a máscara do Genji, ó. E as lágrimas aqui chorando. Por quê? O Genji vai ter que... Vai ter que recarregar com mais frequência, né? Ou seja, ele vai ter menos autonomia pra perseguir um suporte, por exemplo. Isso é bem ruim pra classe. E o dano do Shuriken, reduzido aqui em basicamente o quê? 10% ou 8%. Então Genji, nerfadinho BR. Nós temos Zarya. Duração da barreira de 2 segundos e meio pra 2 segundos. É um impacto ok. Cooldown aumentado de 10 segundos pra 11 segundos. É um ajuste ok. A Zarya vai continuar forte do jeito que tá. Não é isso que vai quebrar o jogo da Zarya, tá bom? Mas um nerfzinho. Diva. O canhão de fusão, ou espalhamento do canhão de fusão, aumentou de 3.5 pra 3.75. Ou seja, diminuiu um pouquinho aí a precisão da Diva. E o impacto dos boosters foi diminuído de 25 pra 15. Isso aqui tem mais impacto, eu acho, no dano da Diva do que isso aqui, né? O booster da Diva, inclusive, quando você tá com tanque na sua frente, é muito tranquilo você ir de booster, causar 25 de dano em todo mundo e voltar pra fazer a frontline, usar sua matriz defensiva. Agora com 15 de dano vale muito mais a pena jogar de Diva do jeito que a gente jogava antigamente, que é usar o booster e quando você tá chegando no alvo você tentar dar a milizada, né? Que dá 30 de dano. Mas isso é um detalhe mecânico, beleza? E é isso. Aqui eles tiveram mensagem de um porta-voz da Overwatch League, falando que eles vão dividir detalhes dos patches em relação aos playoffs da Overwatch League durante a transmissão com a comunidade. Cara, são mudanças necessárias, são mudanças interessantes. Não é algo que vai mudar muito o jogo pro casual, é sessão da sombra. A mudança no hack da sombra é realmente bem pesado. Os main games vão ter que se esforçar um pouquinho melhor, de boa. Zarya, basicamente a mesma coisa. Se bem que um segundo de cooldownzinho na bolha, às vezes você se pega, né? Recuando, querendo uma bolha, um segundinho. A gente vai ter que usar essas bolhas com mais cuidado. E a Diva, o jeito de mudar, de jogar com os boosters, muda um pouquinho. Mas nada novo sobre o sol. A galera vai se adaptar a essas mudanças e tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários qualquer dúvida. Deixe o like, compartilhe, principalmente se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o like, compartilhe, principalmente se inscreva no canal.